Além do olhar, a frase curta estampada nas camisetas amarelas tem um grande significado. Representantes da Associação dos Familiares e Amigos do Down de Porto Alegre vestiram com orgulho a camiseta durante a cerimônia de lançamento da terceira semana estadual de conscientização sobre a síndrome no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no Palácio Piratini e contou com os recursos de libras e audiodescrição. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Desde 2016, o Rio Grande do Sul realiza uma programação especial durante a semana. Para este ano, foram preparados debates e até exposição de artes. A semana encerra na próxima quinta-feira, dia 28, com um seminário que acontecerá na Assembleia Legislativa. Então, durante oito, sete dias, a gente faz atividades na área da saúde, educação, principalmente, a gente visita as escolas. Então, é para conscientizar os pais, toda a comunidade, que é possível, sim, que os jovens, as crianças, o síndrome de Down frequentam as escolas regulares e tenham um crescimento, um desenvolvimento. O Vinícius é um exemplo de que a pessoa com síndrome de Down pode ir, sim, além. Ele entrou na escola regular aos sete anos. Hoje, é escritor e palestrante. Além disso, mora sozinho e trabalha em um supermercado no município de Santo Ângelo, onde vive. Durante o evento, ele fez um discurso emocionante. É que nós também somos pessoas e que precisamos ter as mesmas oportunidades e direitos iguais para todas as pessoas do Brasil e do mundo, como todos nós somos. E nós aprendemos, junto com todas as pessoas, dentro das escolas regulares, nós somos a favor da inclusão. O governador do Estado, Eduardo Leite, destacou em seu discurso a importância das políticas de inclusão. Parabéns a todos os que se mobilizam. De nossa parte, queremos reafirmar aqui os nossos compromissos com a inclusão, com o respeito e com serviços qualificados para que mais conquistas, como a do Vinícius, de poder morar sozinho, sejam alcançadas por tantos outros. E aí E aí